Desde a chegada do treinador Pedro Manta, já se vão 23 dias de trabalho aqui na máquina de costura. Entre esses dias, dois jogos preparatórios e um marcado para o próximo sábado, frente à equipe do Torres, lá da capital pernambucana. Eu converso nesse momento com o treinador Pedro Manta, que fala mais sobre um jogo amistoso no próximo sábado, um jogo treino aqui no estádio Limeirão, em Santa Cruz, com o Capo Bariba. Seja bem-vindo aos nossos canais dos Pratos da Casa, TV Budega Nordestina, Pedro. Um abraço, um abraço a todos, prazer imenso. Mais uma movimentação, a gente quer dar esse encaixe, né? Taticamente a equipe evoluir, trabalhar bem. Então, um adversário também com qualidade, que vai disputar o pernambucano em outro grupo. A gente vai trabalhar com esse intuito de conseguir dar à equipe uma sintonia, né? Fruto desse bom trabalho, dessa boa pré-temporada. Mas um teste bom, mas um teste bom pra gente começar e se preparar bem pra essa estreia no dia 10. Tivemos ontem um jogo treino aqui em Santa Cruz, com uma equipe amadora aqui da região. Tivemos já o jogo treino com a equipe qualificada, a equipe do Flamengo. Até então, quando a gente conversava antes do Flamengo Vinho, Pedro conhecia basicamente a equipe do Rubro Negro, ela é da Corverde. O que tem de conhecimento em relação à equipe do Torres? Também, algumas coisas que a gente tá levantando. Um adversário também que se preparou bem, tá se preparando bem, né? Pra essa segunda divisão, que fez também uma boa pré-temporada. Tem um bom grupo, um bom elenco. Mas um teste bom, né? A gente avalia esse teste como preparatório, né? Na verdade, a gente quer dar uma movimentação de trabalhar a equipe, princípios táticos, né? Princípios que a gente visualiza no dia a dia, no treinamento. Ou seja, é a evolução da equipe, né? Então, um adversário com qualidade. Isso, a perda dos dois trabalhos que a gente fez também é muito bom. Vamos pra um terceiro trabalho, onde a gente começa a ganhar forma, começa a evoluir. Distribuição tática, posicionamento, transição ofensiva, transição defensiva. São princípios do jogo que a gente visualiza e trabalha durante a semana e quer aplicar, colocar em prática nesse jogo contra o Torres. Os 11 que entraram em campo no próximo sábado, o torcedor já pode ter uma ideia? Realmente pode ser o time da estreia contra a equipe do Porto dia 10 em Caruaru? Tá se desenhando, né? A gente tem jogador ainda chegando. A gente precisa dar um pouquinho mais de, vamos dizer, de jogadores com essa rodagem, de conhecedor da segunda divisão. da competição. Então, a gente começa a tomar uma forma, né? Com certeza, a chegada de Danilo Vala durante a semana, né? A chegada do Rafael, que a gente teve também, tá voltando. O Tchuca. A mancheira mais um rodador, que é o Queiro, né? Um rodador que a gente tá trazendo pra dar exatamente essa encorpada, né? Essa valorização de um conjunto forte pra aguentar todo o trânsito da competição. Então, estamos trabalhando pra que o grupo todo tenha respondido bem, motivado, bem sabedor e evoluindo, claro. É o que é mais importante. É evoluindo. Então, vai ter uma cara já de uma equipe pra essa estreia do dia 10. A posição desse novo atleta que chega amanhã aqui é a Santa Cruz, Pedro? Um rodador de volante, um rodador que a gente necessita também pela condição de como ele se posiciona, né? Vai somar com o que já tem, né? O próprio Sampaio, Diego Teles, Rafael, Jair. Jair tem uma condição, tá em recuperação, né? E a gente precisa ter um grupo encorpado, né? O grande intenso nosso é buscar um grupo encorpado, com qualidade, pra aguentar a competição que depois começa domingo e quarta vai ser complicado. Os jogos, o treino é o último jogo da equipe do Ipiranga, antes da partida contra a equipe do Porto, ou terá outro no meio de semana? Não, sim, sim. Dia 10 a gente não tem como ser de outra forma. A gente estreia dia 10. Esse sábado é um sábado onde a gente prefere fazer o jogo no dia 3. Então, um jogo amistoso, um jogo também de qualidade, com adversário de qualidade. E durante a semana treinar, né? Trabalhar bastante, afinar ainda esse grupo, desafiar esse grupo. Tá bem posicionado pra estreia dia 10. O torcedor pode vir a campo no próximo sábado acompanhar esse jogo. O que deixar de mensagem pro torcedor que vai vir realmente aqui ao Otávio pra esse jogo contra a equipe do Torres? Importante, importante vir participar, né? Vim motivar, trazer a sua energia positiva e ver esse novo Ipiranga, esse grupo que tem trabalhado muito forte. O grupo tem evoluído bastante e o que a gente quer é uma boa movimentação com a presença do torcedor pra gente estrear bem dia 10. Boa sorte. Um abraço a todos. Professor Pedro Manta falando sobre essa partida do próximo sábado, frente à equipe do Torres, lá do bairro dos Cordeiros, lá na capital pernambucana. A equipe essa que disputará a Série A2 do Campeonato Pernambucano de Futebol. É mais um jogo treino da equipe da Máquina de Costura neste sábado, aqui no estádio Otávio Limeira Alves, visando a estreia contra a equipe do Porto, dia 10, na cidade de Caruaru. Máquina de Costura Máquina de Costura Máquina de Costura